Olá pessoal, aqui é o Tio Nitro, então nós estamos começando aqui o meu primeiro Nitro Games e eu trago para vocês um jogo muito legal que está no finalzinho do financiamento coletivo mas eu tenho certeza que vai dar certo e é um jogo aqui do pessoal da Casa dos Quadrinhos pessoal que é meu amigo, amigo meu, vários anos eu participo aqui desse esquema aqui da casa gosto demais dos professores e do trabalho que a Casa dos Quadrinhos faz conheça se você for de Belo Horizonte, dá uma visita aqui na casa que é uma escola de as gratas, quadrinho, game, tem de tudo aqui, doem demais e hoje nós estamos aqui com Jonathan Magalhães e o professor Ed, o famoso professor Ed e eles aqui foram, que trabalharam, o Jonathan criou o jogo o Ed ajudou eles no desenvolvimento, né? na verdade é um personagem que eu tenho, que eu uso como portfólio há muito tempo já conhecido assim, editor e tal é, 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 é como é que a chama? no universo, tem um personagem da Sashira Sashira, no universo que eu fiz com amigos, professores e colegas e a Sashira, como é que é a Sashira? Sashira é aquela oriental que tem no, que está na capa do financiamento coletivo? isso, na verdade é um personagem chinês que vem de uma outra época, de uma China antiga, uma China medieval e cai num presente apocalíptico ah, legal então o jogo roda em cima dessa, dessa história ok, aí você, aí o Jonathan é o Jonathan você inventou, você criou esse, esse card game com base nesse universo utilizando vários personagens do, do, do pessoal aqui da casa dos quadrados exatamente, é, foi disposto a gente aos personagens do universo Nuna e a ideia principal era exatamente fazer uma coisa mais arena que é o que se passa exatamente nos quadrinhos do universo Nuna ah, sim e como a gente queria um jogo um pouco mais rápido, um pouco mais baixo-baixo é, e fugiu bastante desse estereótipo médio, de jogos TCG demorados e, então ele gira de duas, quatro pessoas com o mesmo baralho ah, ok então é esse jogo aqui, ó pessoal então olha só que massa ó, boas cartinhas doidas, coloridas, show de bola e esse jogo, esse, como é que chama o jogo? Nuna Universe Nuna Universe então o Nuna Universe está em financiamento coletivo está nos últimos dias dá uma, dá uma passadinha lá e eu vou deixar aqui embaixo no vídeo todos os dados para você entrar em contato tanto com o professor Ed, quanto com o Jonathan e caso vocês queiram adquirir o jogo vocês podem entrar em contato com eles também, né e a gente filmou uma demonstração do jogo então depois, logo depois aqui dessa conversa vocês podem assistir a demonstração de como é que funciona o jogo, né e é isso aí e foi muito difícil fazer o card game então, na questão de balanceamento foi porque com a mecânica dele eu não encontrei nada parecido foi muito criando do nada, assim, quase, sabe então o balanceamento dele foi um pouco mais difícil, assim a gente levou uma quarta edição do balanceamento dele para o FIC e ainda assim não estava bem adequado, sabe então demorou um pouco então, o que você aprendeu com esse processo de produzir um card game, assim, brasileiro, aqui nessa, com todas as dificuldades e tal o que você aprendeu no final desse processo qual dica que você teria para o pessoal aí que quer fazer um card game quer fazer um card game e quer fazer um lançamento coletivo você também, se quiser falar cara, uma coisa que eu aprendi muito, assim, que foi um, sei lá, um tapa de luva branca para mim foi você não faz nada do zero, sabe então, tipo, você quer fazer um card game? um card game? jogue card games procure card games e não é aquele lance ah, eu gosto muito de um só larga ele, sabe se você gosta muito dele, você já sabe muito sobre ele joga vários, né joga vários, sabe vai atrás de vários absorva o máximo de conhecimento que você puder e modele de um jeito que você prefira para montar o seu próprio beleza e eu acho, assim, que é interessante sempre a gente, assim, ver esse tipo de coisa acontecendo porque é muito difícil tem muito obstáculo fazer esse tipo de coisa aqui, né e para mim é importante isso porque realmente essa personagem foi um personagem que eu comecei em 96 para eu começar essa coisa de estudar as visuais certo então, é aquela coisa que eu levei até hoje para apresentar projetos protótipos de personagens criar situações no geral, tudo tudo da minha carreira girou em torno desse personagem então, é legal ver nascer agora, finalmente, produtos dela e vai ter coisinhas, tá, gente de primeiração no catarço e muitas coisas depois ah, gente e o professor Edkin é um dos melhores escultores de boneco daqui do Brasil viu, ó checa dá um clique ali lá no link dele dá uma olhada você que curte você que curte modelos assim o cara faz para o mundo inteiro sacou Batman super heróis é tudo perfeitinho assim e tal então, aqui, olha só a última criação a gente tem uma estátuas de brinde no catarço isso campanhas essa xícara a gente está fazendo justamente para promover com o lançamento do card game também então, ela é exclusiva e inicialmente só vamos conseguir ela na campanha do catarço até a gente pensou em outra coisa mas foi feita especialmente para o catarço e é uma dentro do universo dentro do universo da sashira uma xícara dragão uma xícara dragão lá com base na mitologia chinesa na cultura chinesa então é isso aí, gente então confiram o card game NUNA Universe NUNA Universe logo depois aqui dessa entrevista vem a demonstração e participe lá do financiamento coletivo já está lá nos últimos dias corre, corre, corre lá para você ter o seu baralho até mais muito obrigado, hein valeu então irei explicar agora como é que se joga o NUNA Universe no início do jogo você terá 12 personagens para escolher entre eles para montar a sua equipe o jogo ele consiste em um jogo de arena no qual quem sobreviver com pelo menos um personagem ainda em campo vence um jogo de combate direto na qual cada personagem tem uma habilidade específica determinando o tipo da sua habilidade por os símbolos que estão no canto superior esquerdo tendo o círculo vermelho sendo cartas com efeito mais ofensivos azul cartas com efeito mais defensivos e o verde com cartas com efeito mais suporte cada uma dessas cartas alterando inclusive a sua função também altera o seu poder de ataque que é simbolizado pelo símbolo pelo círculo amarelo na qual os ofensivos tem o poder de 5 os defensivos 4 e o suporte 3 assim como cada personagem também tem a sua própria habilidade diferendo também na sua função tendo ofensivo defensivo e suporte por exemplo a sashira é um personagem ofensivo na qual ela tem o seu círculo vermelho e 5 de ataque a sua habilidade consiste em que em um combate direto caso der empate ela vence o fome ele é um personagem mais defensivo simbolizado pelo seu símbolo azul pelo seu círculo azul e o seu poder 4 no caso da habilidade do fome ele pode atacar novamente um personagem que tenha derrotado um aliado seu no caso da ira ela tem um efeito mais suporte simbolizado então pelo seu símbolo verde e com 3 de ataque no caso dos personagens mais suporte para compensar o seu ataque um pouco mais baixo comparado aos outros as habilidades dele são um pouco melhores no caso da ira ela pode você pode descartar uma carta e pegar o equipamento do adversário e equipar quem você quiser esse jogo pode ser jogado de 2 a 4 pessoas com um único baralho contém 50 cartas fora os 12 heróis caso caso você jogue de 2 pessoas você irá poder cada pessoa escolher um total de 5 personagens para se iniciar a sua equipe escolhendo de forma alternada cada um pegando um até que ambos tenham 5 cartas caso esteja jogando com 3 pessoas cada um irá pegar 4 cartas de forma alternada cada um pegando uma até que não reste mais cartas fazendo assim cada uma a sua própria equipe caso esteja jogando de 4 pessoas cada um vai pegar 3 cartas até que não reste mais cartas para ser escolhida fazendo assim cada uma a sua equipe tendo selecionado a sua equipe cada um como por exemplo 4 cartas 4 jogadores cada um com 3 cartas você terá então que posicioná-las em forma de coluna esse posicionamento de coluna ele não pode ser alterado porque se o jogador deseja simplesmente desejar a não ser que alguma carta permita que você faça isso as cartas do baralho que vão ser as cartas de ação do baralho que elas vão ser pegas para ser jogadas e equipadas no personagem elas afetam essas fileiras fazendo assim com que esse posicionamento dos heróis seja estratégico desde o início pois bem feitas as escolhas dos heróis cada jogador pega 5 cartas do baralho 5 cartas do baralho e se inicia então a fase de movimento na fase de movimento você pode fazer 3 tipos de movimentos 4 tipos de movimentos diferentes na fase de movimento você pode fazer 4 tipos de movimentos diferentes que é colocar uma carta de ação em algum herói e algum de seus heróis e você pode colocar a carta de ação unicamente no seu próprio herói você não pode colocar a carta de ação no herói adversário você pode ativar a habilidade de um personagem você pode ativar alguma habilidade de uma carta que esteja na sua mão ou você pode simplesmente decidir não jogar carta nenhuma caso você deseje não jogar carta nenhuma você não poderá mais colocar cartas nenhum de seus heróis nem ativar mais habilidades até que se encerra a fase de combate feito então a fase de equipamentos a fase de movimento tendo encerrado entra-se a fase de combate na fase de combate você irá então escolher um dos seus personagens e escolher um personagem adversário para poder comparar o poder de ataque da soma de suas cartas de ação e quem tiver menor o herói é removido assim como suas cartas de ação o personagem que venceu o combate ele também tem suas cartas de ação removido porém ele é colocado de lado para simbolizar que ele já combateu e que ele não pode ser alvo de um novo ataque as cartas de ação elas tem um ponto diferente das cartas dos personagens elas vão ter coisas que simbolizam um adicional no seu círculo amarelo que vai somar com o ataque do seu personagem o seu círculo vai ser roxo indicando que ela é uma carta de ação e não um personagem e ela vai ter uma habilidade própria também assim como os heróis porém a habilidade dela é ativada instantaneamente no momento em que ela é equipada a um personagem com exceção de cartas na qual a sua habilidade é ativada direto da mão finalizando a fase de combate não tendo mais alvos para serem atacados ou todos os personagens já têm atacado pelo menos uma vez se encerra a fase de combate e se inicia novamente uma fase de movimento na qual os jogadores poderão comprar apenas três cartas novamente e não cinco como foi no início do jogo o jogo acaba no momento em que se encerrar uma fase de combate e não tiver e pelo menos um jogador tiver somente pelo menos um personagem vivo e esse então é declarado vencedor nesse momento eu vou começar colocando a dança do dragão na fúria então ele vai colocar um pacto de ódio no Chester e Coach no meu movimento eu vou colocar acelerar no fórum na vez dele ele então decide encerrar a fase na minha vez eu vou encerrar também e como eu fui o primeiro a colocar a carta ele vai ser o primeiro a atacar com o Chester e Coach ele vai atacar a Sashira como ele tem uma soma de sete e a Sashira tem cinco a Sashira é eliminada e ele só perde o equipamento colocando então o Chester e Coach e posicionado de forma lateral para indicar para indicar que ele já combateu e não pode ser algo na minha vez de atacar eu vou atacar com fome o personagem morte dele como a minha soma é sete e o dele é cinco eu venço o combate então o meu personagem é colocado de lado e o meu equipamento é retirado e o personagem dele é revolvido porque ele perdeu o combate nesse exato momento nesse exato momento eu ativo a habilidade então da Fúria que ela pode substituir e mudar de fileira com algum personagem da minha mesa nesse caso eu vou trocar ela com o Fome e então a Dança do Dragão vem pro Fome e a habilidade dele é ativada porque eu venci o combate a habilidade do Fome consiste em que caso ele vença o combate ele pode batalhar novamente com algum personagem que tenha derrotado um personagem aliado dele como o Chester e Coach venceu a Sashira ele pode atacar novamente o Chester e Coach agora apesar de ele não estar habilitado como alvo porque a habilidade do Fome permite isso como eu tenho uma soma de oito e o Chester tem três então eu vou ter que esse equipamento o Fome colocar de lado e eu elimino dois personagens em uma única rodada